Música Jário, o senhor já chegou a pensar em fazer jornalismo? Júlia, eu já tive oportunidade várias vezes, até já fui convidado, inclusive, quando eu fazia reportagens no Rio de Janeiro pelo jornal Globo e alguns colegas lá de imprensa. Mas é um tipo de trabalho maravilhoso, lindo. Mas no meu caso, como eu sou radicado em Rio de Fora, eu não quis ir para outros lugares. O senhor fotografa alguns eventos importantes da cidade. Quais são eles? O carnaval e, geralmente, no final do ano, eu já fiz muitas formaturas de crianças, inclusive, de adultos da Universidade Federal e de alguns colegas de Rio de Fora. E no meio do ano, desde o primeiro Miss Gay de Rio de Fora, eu fotografo até hoje. E você já fotografou alguma pessoa, assim, digamos, importante? O mais importante da minha vida tem dois. Em Rio de Fora, era o meu ídolo Itamar Franco. E o segundo ídolo seria o Zico, jogador do Flamengo, na qual eu acompanhei mais de dez anos da vida dele no Maracanã. E o senhor já pensou em fazer alguma outra coisa sem ser fotografia? Por incrível que pareça, nesses meus 60 anos até hoje, foi só fotografias. E a qual está guardada dentro do meu coração para o resto da minha vida. Você teve a oportunidade de trabalhar em uma capital, também, no jornalismo. E, atualmente, há mais de dez anos, você está aqui em Juiz de Fora, né? Qual é a principal diferença que você viu entre o jornalismo lá fora e aqui em Juiz de Fora? É difícil até comparar, porque a capital te dá uma estrutura diferente, sabe? É difícil você ter uma estrutura, assim, no interior. As pessoas te cobram muito e querem não só ouvir a informação, mas querem participar ativamente daquela informação e te cobrando sempre. Ricardo, por que você decidiu largar a TV, onde você atuou no jornalismo por um longo tempo, para atuar hoje no rádio jornalismo? Olha, eu fiz tudo durante esses quase dez anos que eu passei na TV aqui em Juiz de Fora. Eu fiz tudo que eu pude. Reportagem, produção, apresentação. Tinha um programa específico no domingo à noite, que era o Panorama Entrevista, que, para mim, foi muito importante. Eu aprendi muito com ele. Eu tinha e sou sempre, na minha vida profissional, movido a desafios. E veio esse convite do professor Márcio Guerra para participar de uma campanha eleitoral em 2012. E eu acabei aceitando. Então, naquele momento, eu interrompi o meu trabalho na TV. Quando terminou, tinha algumas possibilidades dentro da minha vida profissional. E, naquele momento, me veio o convite, o editor-chefe da Tribuna de Minas, o Paulo César Magela, de fazer um trabalho de coordenação no jornalismo da Rádio Solar. Então, com esse desafio, eu me empolguei bastante pelo projeto e acabei aceitando. Ao longo desses seus 15 anos de trabalho jornalístico, teve alguma matéria que você mais gostou, aquela que mais te marcou? Quando eu estava na CBN, por exemplo, meu chefe pediu para fazer a cobertura da plataforma P36, que tinha acabado de afundar em Macaé, e eu tinha que ir para lá. E aquilo, para mim, foi um desafio muito grande, porque se você falar para uma rádio, uma rádio de rede nacional, você abastecer essa rede de notícias... Então, eu ia para o local, não o local do acidente, que é como aconteceu em Alto Mar, a gente ficava numa base, e lá chegavam as informações, a gente filtrava. Mas, de qualquer maneira, era uma responsabilidade muito grande, porque se você deixa uma informação passar, o seu chefe vai te ligar, peraí, eu estou ouvindo aqui no concorrente, que essa informação você não deu, isso não falou nada disso. Você precisa ficar atento ali, o tempo inteiro, de TV, que eu me lembro, assim, uma reportagem que eu fiz, junto com o cinegrafista Humberto Campos, o promotor de justiça me ligou de madrugada, por volta de duas horas da manhã, falando que eles iam fazer uma apreensão de carne de cavalo na chegada de Juiz de Fora. E fomos até o local, e aí, quando ele passou, a polícia já parou, já deu o sinal para ele parar, ele parou, o promotor já chegou falando, ele estava preso e tudo, e a gente filmando tudo, mostrando, na hora que abriu a parte de trás da caminhonete, a carne estava exposta, e fomos com essa pessoa que estava dirigindo o carro, até uma fazenda em Bicas. Chegando lá, nessa fazenda, a gente encontrou restos de cavalo, enfim, comprovando, né, que realmente o fato, e uma agenda, e nessa agenda tinham vários endereços de restaurantes e bares, de lanchonetes de Juiz de Fora, para onde essa carne estava indo, né. Então, quer dizer, era uma coisa, assim, que eu também não esqueço até hoje. Paulo, e esse cantinho aqui da sua casa, o que ele representa? Esse aqui é o meu quartel general, que eu digo, né. Então, a maior parte do tempo eu passo aqui, aqui onde é que surge as inspirações, aqui onde é que eu faço os livros, aqui onde é que nasce a obra-prima mesmo. E como começou a ideia de ter uma pequena gráfica em casa? Devido ao grande curso das edições, eu resolvi participar do projeto, da criação do livro todinho, fazer passo a passo. E a ilustração dos seus livros, de maneira geral, tanto na capa, quanto dentro dos livros, de onde que vem essas ilustrações? São trabalhadas por mim mesmo, entendeu? As ilustrações são feitas, as capas são feitas por mim. A única coisa terceirizada aqui, são a plastificação da capa. E qual a diferença de uma gráfica industrializada para essa gráfica em casa? É mais de perto o processo? É, porque eu não tenho, eu costumo dizer que eu não tenho uma gráfica, eu tenho aqui um cantinho de sonhos, uma fábrica de sonhos. E o meu espaço aqui é artesanal, eu não tenho uma escala de produção industrial, porque eu costumo dizer de uma dessa parte, eu não faço livro, eu faço arte. Você pode mostrar um pouquinho então desse processo para a gente? Primeira coisa então, qual o primeiro processo para começar essa impressão? O primeiro processo é fazer a diagramação. A diagramação estando pronta, nós vamos jogá-la para a impressora. Você costuma escrever esses livros à mão e depois passar para o computador ou já é direto aqui? Eu costumo escrever, tanto faz, no computador, mas eu gosto mais de escrever manual. Depois da impressão, qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é nós colocarmos a folha de seda. Depois da folha de seda, aí o livro é costurado. Costurou o livro, o próximo passo é colocar a capa. E fazer o acabamento. Com seu processo artesanal de produção de suas obras, Paulo já recebeu várias premiações, incluindo medalhas, moções e até um livro de ouro em terras italianas. É gratificante, é a sensação de reconhecimento daquilo que você está fazendo. E nesses mais de 20 anos de carreira, quais foram as maiores dificuldades? A divulgação. Infelizmente, divulgar literatura no país é complicado, tem que ter muita coragem. Qual é a maior realização do seu trabalho? A maior realização, o maior prêmio, o maior troféu que eu já recebi e que eu recebo, dia a dia, são as cartas dos alunos, das crianças, comentando sobre o meu livro. Esse é o maior prêmio, é o maior troféu que eu tenho. E no próximo bloco, o Mosaico volta com mais projetos desenvolvidos pelo Paulo para incentivar a poesia nas escolas. Não saia daí! Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até as 22 horas. Rei do Mate, por isso não se engane, escolha o original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Rei do Mate é natural. Legenda Adriana Zanotto